A Jurema tem, a Jurema dá, caboclo bom pra trabalhar, Jurema tem, a Jurema dá. Chama os caboclo bom pra trabalhar, Jurema tem, a Jurema dá. A Jurema dá, 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 Jure Música Ninguém segura a folha da Julema Ela cura e mata também Ninguém segura a folha da Julema Ela cura e mata também Ela é a água que mata a sede É um segredo que a Julema tem Ela é a água que mata a sede É um segredo que a Julema tem Ninguém segura a folha da Julema Ninguém segura a folha da Julema Ninguém segura a folha da Julema Ela é a água que mata também Ninguém segura a folha da Julema 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 Amém. 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 Amém.